Bom dia, bom dia, bom dia, sagitarianos e sagitarianas, como é que vocês estão? Vocês sabem, né, que eu amo esse momento. Vocês são a minha lua, vocês têm a sagitária, eu tenho a lua em sagitária. Então essa tiragem muito me interessa. Gratidão de coração. Queridas almas infinitas de luz, pra você que já me acompanha, que já está comigo há um tempo, que já conhece o canal, gratidão por escolher voltar, gratidão por escolher ficar, gratidão por você existir. Pra você que tá chegando agora, seja bem-vindo. Gratidão por escolher conhecer. Gratidão por se permitir estar aqui. Gratidão por você existir também. Gratidão. Eu sou Felipe Santos, eu sou terapeuta, mestre, facilitador quântico integrativo e oraculista. Fundador e proprietário aqui do Espaço Gratidão. Trago a vocês semanalmente as tiragens para os signos e hoje é a ver do signo de sagitário. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Pessoal, essa é uma tiragem coletiva e intuitiva. Não vai reforçar com todos. Nem tudo vai reforçar na sua energia. Então é muito importante que você dê uma olhadinha também na tua luz e no teu ascendente. Tá? Se você está aqui pra saber de um sagitariano ou de uma sagitariana, possa sim estar falando com você, tá? Gratidão, universo. Aqui na descrição do vídeo eu deixo pra vocês o cronograma fixo da minha semana. Aqui no canal do YouTube, as lives, né? Deixo também pra vocês a indicação de dois sites pra vocês fazerem um mapa astral gratuito. Pra você que não sabe onde estão localizados os signos, as casas e os planetas no seu mapa astral. Você consegue fazer isso gratuitamente. Mas se você quiser um mapa astral com interpretação, eu deixo pra vocês aí o contato da Renata Coelho. Ela faz minimapas astrais com uma linguagem de fácil entendimento com valor acessível. E agora com um bônus aí de sinastria amorosa. Mais abaixo aí na descrição tem o idolink espaço gratidão, que é o meu mini site. Lá você encontra tudo que o espaço gratidão oferece, inclusive os valores. E tem também o direcionamento para o WhatsApp, caso você deseje marcar uma consulta na tua energia, na tua vibração. Ou me mandar um presente, ou mandar um presente para o espaço. Aí você entra em contato comigo pra pegar o endereço. E tem também o direcionamento para o Instagram. Convido vocês a me seguirem lá também. Afinal, lá eu coloco bastante informação, comunicados. E de quinta-feira rola a live lá onde eu respondo perguntas gratuitas pro pessoal. E faça envio de rei, que afinal a gente precisa se tratar também. Não é só saber das coisas, tá? Embora seja que a gente já tá fazendo todos os processos, a gente já tá mexendo no campo, ok? Mais abaixo da descrição tem também a chave Pix. Caso você sinta no seu coração que o espaço, ou eu, que nós merecemos aí, uma doação espontânea voluntária, tem a chave Pix aí embaixo e você pode fazer a sua doação, tá bom? Pra que a gente cresça cada vez mais, pra que a gente consiga trazer cada vez mais qualidade no trabalho pra você, tá bom? Gratidão de coração. E fique ligado, em comemoração aos quase 4 mil inscritos, que eu acredito que até sexta-feira já atingimos os 4 mil inscritos. Em comemoração a isso, eu estou lançando uma rifa e sorteando os três super prêmios. Daqui a pouco eu vou divulgar na comunidade, lá no Instagram, tá? Serão 100 números a 10 reais cada um e três prêmios incríveis que eu tenho certeza que vocês vão amar. O primeiro prêmio, só pra falar pra vocês, o primeiro prêmio é uma consulta de duas horas comigo e mais uma mesa radiônica. Então vale muito a pena tentar. Tá legal, pessoal? Gratidão de coração, vamos começar. Não esqueça, claro, de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar, comentar. Eu amo interagir com cada um de vocês e detalhe. Detalhe, tá? O like de vocês é importante pra que a gente seja reconhecido, pra que a gente cresça, lógico. Mas, principalmente, pra que essa mensagem chegue a cada vez mais pessoas, afinal, o intuito maior, a missão maior desse trabalho é fazer com que as pessoas introduzam a sua vida mais amor próprio, mais autoconfiança, mais autoestima. Porque isso é o que verdadeiramente conduz cada um de nós à verdadeira prosperidade, ok? Bora lá, então. Então, coletivo de Sagitário, Universo, qual que é a mensagem para o coletivo de Sagitário? Quais são as orientações, possíveis acontecimentos? Quais são as energias? Quais são as tendências? O que tem disponível para nós, né? Para o Sagitariano. Já falo com nós, porque eu me sinto já um Sagitariano, né? Mas, na verdade, eu gosto muito. Eu tenho o Sol em Touro, o Ascendente em Libra, a Lua em Sagitário, mas, assim, pelo menos eu acho, né? No meu ver, na minha visão, o que mais interage é o Touro e o Sagitário. Porque, na verdade, o Touro e o Sagitário um equilibram o outro, né? E eu gosto bastante dessa sintonia, tá bom? Vamos lá, então. Energia para o coletivo de Sagitário, Universo. O que vocês têm a dizer para o coletivo do signo de Sagitário? Gratidão, gratidão e gratidão. Vamos lá. Mais um corte. Salve, Aluís. Uau, momento aí de vocês recobrando a autoridade, a autonomia da vida de vocês. Momento aí de vocês determinarem que vocês querem organizar algumas coisas. Momento também de vocês terem um pouquinho mais de disciplina, tá? De vocês se focarem um pouco mais naquilo que vocês querem, naquilo que vocês desejam, tá? Momento aí de trazer essa energia de iniciativa do pontapé inicial com os pés no chão. Porque a carta do Imperador, embora ele tenha muito forte a energia de Ares, o fogo, aquela paixão, aquele impulso, tá? O poder de dar iniciativa, só que é uma carta número quatro. Quatro. Quatro é estabilidade. Quatro é segurança. Então, sabe aquela coisa de eu vou lá, eu faço, mas com os pés no chão e assim, é firme. Não é firme que nem prego na areia, não. É firme que nem prego na madeira mesmo, tá? Então, assim, eu vejo vocês nessa energia de vocês determinando as coisas na vida de vocês. Uau! Amei, já. Já amei. Mais uma energia. Mais uma? Pode ter. Vamos ver o que que tem nessa... Pular no... Uau! Ah, meus... Olha aqui, gente. Dois de copas. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, prestem muita atenção no que eu vou dizer, porque eu vou ser muito direto com vocês. Seja lá o que vocês estão empreitando nesse momento, o que vocês estão desejando. Seja lá o que vocês estão pretendendo. Nós temos o rei de fogo aqui, o rei de paus. O rei de paus, ele é tão sábio e tão poderoso, que o leão aqui atrás não ousa atacá-lo. O rei de paus, ele tem a conexão com a terra e com o fogo, com o espiritual. Ele é sábio. E tudo aquilo que ele deseja empreitar, ele consegue com velocidade e com consistência. Seja o que for que você está iniciando nesse momento. Seja o que for que você está empreitando, começando, buscando. Lógico, lembra lá da energia do imperador, de manter o foco, de manter a disciplina. De manter a organização, de dar o pontapé, de determinar. Você consegue com velocidade. Porque é do seu merecimento. Isso que você está buscando na sua vida é do seu merecimento. Existe aqui uma energia de julgamento. Aqui é a carta do julgamento. Para muitos aí, reconciliação. Para muitos aí, uma renovação na sua relação. Para muitos aí, você recebendo, né? Você colhendo o fruto. Você sendo recompensado. Tanto que nós temos aqui, ó, o nove de ouro. Você sendo recompensado, você recebendo aquilo que é de seu merecimento. É fruto do seu trabalho, tá? Só que presta atenção, porque essa carta aqui vai dizer uma coisa muito importante para vocês. O amor está no ar aí para vocês. Uau, olha aqui. Dois de copas e o ar de copas. Então, assim, presta atenção, tá? Sabe aquela sementinha que você plantou lá atrás? Sabe? E foi uma semente boa, né? Vocês estão colhendo o fruto do Zé lá agora. Vocês vão começar a colhê-lo. Existe uma energia aqui de reconexão com a essência e vocês sendo recompensados pelo universo. O universo está trazendo um presente para você. O universo está trazendo aqui uma recompensa. São os ganhos. Você manifestando uma gratidão por algo que você... Isso aqui foi você que buscou. Foi você que construiu. É mérito seu. Isso que você vai receber. Só que é o seguinte. O sete de espadas me fala de você ainda assim preocupado com aquilo que ficou. Ainda assim, né? Não olhando para o que você tem, para o que você construiu e olhando para o que ficou. Você precisa ser esperto. Contente-se com isso, porque já é bastante. Aquilo que ficou, ficou. Não tem. Tem coisas que a gente não vai conseguir. A gente não vai conseguir sempre carregar tudo. Não é assim que funciona. Nem sempre nós vamos conseguir carregar tudo. Algumas coisas, às vezes, vão ficar para trás. E faz parte. Porque o que não era seu. E o que não era seu é o de outra pessoa. Então, outra pessoa vai se beneficiar por isso. Então, agradeça. O fato aqui é que vocês entram numa harmonia e no equilíbrio emocional incrível. Para vocês que estão buscando um novo amor, surge aí um amor verdadeiro. Encontro de alma. Chama gêmea. Vocês encontrando uma pessoa que segura na mão de vocês e não solta de jeito nenhum. Para vocês aí que é reconciliação ou que é uma renovação, o negócio vai se solidificar. Vai se fortalecer. E o teu coração, isso vale para todos, vai se encher de alegria. Porque não vai mais haver desequilíbrio. É só o romance. É só o amor. E isso é o universo te conduzindo à energia. Para muitos de vocês aí, ou vocês indo até uma pessoa, ou a pessoa indo até você. Isso para quem está solteiro, tá? O que vocês estão querendo? Eu já amei aqui. Para mim, olha. Eu acho que se a gente parasse por aqui, já estava bom, né? Gratidão, universo. Mais três energias. Mais uma. Muitos de vocês viajando, tá? Muitos de vocês fazendo uma viagem, encontrando essa pessoa. Uau! Já me falaram nos comentários que adoram fazer o passeio visual, né? Pessoal, ó. A vitória. A força. A força. A morte. A morte. Acredite na tua força, tá? Essa vitória que chega na sua vida. Para muitos aqui é questão de amor. Para muitos aqui é questão de amor, mas aqui pode ser questões profissionais. Adequem a sua realidade, tá? Adequem aí ao teu momento presente. Até o teu momento atual. Mas essa vitória que chega, esse reconhecimento. vem da tua força. Porque eu vejo que muitos de vocês estão fazendo o processo aí já. De dominar os seus instintos, a sua sombra, a sua luz. De dominar os leões que existem dentro de vocês. E reconhecer a sua força e o seu poder. E essa vitória vem justamente por conta disso. E junto com isso vem uma grande transformação, um grande renascimento na sua vida. Depois de um tempo aí que vocês passaram aí anuviado. Uma energia um pouco mais trevosa de sombra. Vocês passam o portal e vocês adentram uma nova vida. Vocês enxergam uma nova perspectiva. Vocês enxergam um novo horizonte. E vocês dão início a isso. É momento, queridas almas. É momento aqui de agradecer. O que ficou lá atrás, ficou. E se você ainda não soltou, solte. Acredite na tua força, no teu poder. Nós temos aqui, ó, três arcanos maiores. Apenas uma carta com aspecto um pouquinho mais advertente. Sagittarianas e sagittarianas. Entenhem-se. O imperador, ele tem aquela coisa de determinar, mas ele é focado. Ele é empenhado. O rei de paus também. A vitória já é sua. Essa recompensa já chegou. Mentalize isso. Encerra, tá? Põe um ponto final nessa situação aí que você que você queria que tivesse sido diferente. Se não foi diferente, é porque não era pra ser. Permita-se seguir o fluxo do universo. Deixa as coisas acontecer. Acredite mais em você. Acredite na tua força, no teu poder. confie na providência divina porque o universo não falha. Salve os anjos e arcanjos. Mensagens do universo para o coletivo de Sagittário. Almas infinitas. Ó, por favor. Por favor. Receba todas essas delas. Ah, meu Deus do céu, eu quero receber também. Eu tenho a luz Sagittário. Eu mereço também. Né? Eu mereço também. Eu mereço o novo amor. Eu mereço aí o dinheiro, a prosperidade. Né? Vocês não comentam assim. Eu digo o mesmo. Só que lembrem-se. É preciso ação. Vocês vão receber, mas... E qual que é a ação, Felipe? A ação é foco, disciplina, comprometimento. Preste atenção nos detalhes. Tudo é detalhe. Energia dos anjos para o coletivo. Para o coletivo do signo de Sagittário. Aí vocês pegam e falam para mim, Felipe, mas você fala tudo isso e tal. E você está sozinho? Sim, eu estou sozinho porque eu estou esperando alguém que seja verdadeiramente compatível com a minha energia, com a minha essência. Felipe, você fala de dinheiro tudo. Eu estou ganhando. Eu sou muito feliz, eu sou próprio. Só que isso é crescente. E lembre-se que tudo isso, o verdadeiro amor, o dinheiro, a abundância financeira, tudo o que vocês desejam, chega até você por consequência do amor que você coloca em tudo o que você faz. Então, quanto mais amor você coloca, mais chega. Vocês entendem o que eu quero dizer? aprendam uma coisa, pessoal, principalmente para vocês que procuram um novo amor, para vocês que já passaram por situações. Entendam? A gente não deve trocar energia com qualquer energia. Nenhuma energia é desprezível, mas nem todas são compatíveis com a nossa. Então, a gente precisa prestar atenção nos detalhes. Saber o que a gente quer. Eu sei o que eu quero. E ainda não chegou exatamente o que eu quero. Então, eu espero. E para mim está tranquilo, porque enquanto isso eu vou construindo a vida. E é essa a mensagem que a gente precisa entender, porque isso é se amar. A gente não precisa depender de uma outra pessoa para ser feliz. A gente não precisa depender do dinheiro para ser feliz. A gente tem que se batar por nós mesmos. E essa é a grande sacada. Um monte de vocês aí vibrando em escassez, é hora de sair. Não precisa ter medo da falta. Não precisa ter medo da doença. Não precisa ter medo de faltar dinheiro. Se você está precisando ajuda, peça ajuda. Não tenha medo de pedir ajuda. Olha aqui, ó. O universo falando para você, não tenha medo, porque nós estamos te enviando. Olha o ar de terra aqui. Isso aqui é presente do universo. É o universo estender a mão e falar só para você, Saje. Só usufrua. Use com sabedoria. Fluxo de abundância. É o empreendimento comercial promissor. Documentos ou contratos importantes. É o universo trazendo a prosperidade, o fluxo da abundância. Muitos de vocês aí conseguindo comprar um imóvel, um bem, um carro. Muitos de vocês aí ganhando um dinheiro inesperado, um presente do universo no campo material e financeiro. Energia. Mais uma energia. Mais uma energia. gratidão, 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 gratidão. Presta atenção numa coisa. Muitos de vocês aí bastante confusos, numa energia de disputa. Muitos de vocês aí numa confusão mental por causa de alguma decisão que precisa ser tomada. Só que aí, ó. Aqui, ó. Serene a tua mente. Acolhe o seu coração. Escuta o seu coração. Domine as suas emoções e o universo vai te trazer a clareza e a sabedoria necessária para que você faça a escolha. E você vai agradecer muito por isso. Tá? Porque não demora para chegar essa decisão que você vai precisar tomar. Eu vejo você confuso, confusa com alguma decisão que você precisa fazer. Né? Algum impasse. É como se a tua mente estivesse imerta em diversos pensamentos e você não soubesse o que decidir, o que fazer. Mas o universo fala aqui serena ao teu coração e eu lhe trarei as respostas. sempre em equilibrar as tuas emoções, o teu emocional e as respostas chegarão. Ok? Mensagem do povo cigano pra você. Detalhe. Converte com pessoas confiáveis, é lógico. ouça os conselhos e aquilo que ressoar verdadeiramente com o teu coração. Sigam. Mensagem do povo cigano. Salve cigana. Salve cigano. Salve santa saracali. Op tchau, Oriô. Mensagem para o coletivo do sagitário. Salve o povo do oriente. Salve o povo cigano. Povo da alegria. mensagem para o coletivo de sagitário. Encontros. Equilíbrio e harmonia nas suas relações. Tá? Uma corrente que se quebra. Algo que de repente vinha te bloqueando, te impedindo de algo. se desfaça e você consegue avançar. Você sai desse ponto de estagnação, tá? Energia. Energia para o coletivo de sagitário. Uau! Gente, eu amo vocês. Vocês sabem nisso. Meu Deus do céu. Gratidão, universo. Obrigado, podem esperar por surpresas, tá? Algum segredo, algum novo conhecimento, algum novo estudo, algum novo trabalho surgindo para vocês, trazendo muita prosperidade. Aqui é o 10 de ouro, a família feliz, a família alegre. Você crescendo e se desenvolvendo, pode esperar também uma surpresa, novidades aí no campo. Algumas transformações vindo através de uma colheita. Lembra que a gente falou de colheita? Logo lá no começo. Eu vejo aqui também a necessidade de você cortar algumas pessoas imaturas, algumas pessoas aí que pensam muito pequeno perto de você. temos uma página de espada e uma página de ouro. Um novo projeto que você coloca em prática, ele tende a crescer, se desenvolver e se solidificar, trazendo muita prosperidade. Tudo isso através de uma nova aliança que surge na sua vida. Pode ser uma aliança profissional, pode ser uma aliança efetiva, adeque à sua realidade, mas o que importa aqui? Aqui é o as de pausa aqui. Muita empolgação, muita inspiração, algo novo que chega trazendo aí muita paixão, muito fogo, muita velocidade. Tipo eu assim, sabe? Eu sou assim, agitadão. É, mais ou menos assim. A espiritualidade está por trás de tudo isso. Dá uma cuidado apenas com situações aí que causam estresse, desgaste, proteja a tua energia, tá? E defenda as suas crenças. Vamos ver a mensagem dos mestres acentos para o coletivo de Sagitário. Gente, eu amo quarta-feira, gente. Poxa vida. Às vezes eu não sei se eu amo mais a segunda-feira que eu tenho o touro mesmo ou se eu amo mais a quarta-feira. Eu acho que eu amo as duas. Amo muito os dois, mas gratidão. Vamos lá. Mensagem dos mestres acentos para o coletivo de Sagitário energia aqui para o coletivo de Sagitário. Vamos lá. Quem que é o mestre acento que se apresenta? Eu sou a devoção. Eu sou a devoção, eu sou a devoção, eu sou a devoção. Assim é, está feito. Arcanjo, Uriel e Dona Graça. Olha, gente, que carta linda. Eles regem o Raio Rubi Dourado. Quem quiser a foto da carta, a foto do livrinho, é só entrar em contato comigo e me pedir que eu não cobro nada para enviar para vocês, tá bom? Faço isso de coração. Arcanjos, Uriel e Dona Graça. Essa carta significa a necessidade de desenvolver a devoção. Devoção não tem apenas a qualificação espiritual religiosa. Você pode devotar-se a uma causa humanitária, ambiental, social, ideológica ou política. E através dela promover mudanças importantes e necessárias para o planeta. Perceba em que área você pode atuar com mais alegria, entusiasmo, energia e vontade e faça a sua parte no crescimento e evolução dos homens ou dos seres da natureza. Quem quiser a foto do livrinho, aqui também tem a invocação do Arcanjo Uriel e da Dona Graça. Queridas almas, fiquem ligados lá. Eu vou soltar a rifa daqui a pouco. Se alguém tiver com vontade de passar por uma consulta particular comigo, pode ser uma grande chance. Vou fazer a rifa e serão três superprêmios bem legais. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar, e comentar, porque eu amo interagir com você. Vocês sabem disso. Um beijo no coração, vejo vocês amanhã lá no Instagram ou na semana que vem. Tchau, tchau. Até a próxima.